Então, vamos chamar o Ronda? Vamos lá. Solta o Ronda aí pra gente, minutinha. Vá lá! Bandido se passa por cliente e assalta a padaria. Ele chegou a comprar um achocolatado antes de praticar o crime. Depois mostrou a arma para o atendente e exigiu todo o dinheiro do caixa. Briga entre casal pode ter sido o motivo de um acidente em Vitória. Testemunhas contaram que o motorista dirigia em alta velocidade e discutia com a mulher no carona. O carro bateu em um veículo que levava outro casal e o filhinho deles de dois anos de idade. Sexta-feira, 13. O nosso piradinho não ia deixar passar em branco essa data, né? Ele foi conhecer o trabalho de um cineasta que faz maquiagem de filmes de terror. Cruzes! A sexta é 13, mas a equipe do Ronda só traz energias positivas pra você. Então, fique com a gente, que aqui não tem nada de azar. Ronda Geral, oferecimento MRV 4004-9000. Mercadão Moda Infantil, crescendo com você. E Novo Carrefour Vila Velha, pronto para receber você. Chosa! Então, boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo a sexta-feira 13. Mas, ó, tô na vibe, tô na flor, entendeu? Tô no amarelo. Pra gente botar aquela energia pra cima aqui no nosso Ronda Geral. E é assim que a gente vai começar. Eu gosto do Cruzes, né? Que a nossa amiga editora, Marcele Otoé, que faz isso. Agora eu tô conseguindo fazer o agudo, não tô tão roca. Mas é isso, gente. Sexta-feira vibe, vamos começar o nosso programa falando de BO. Depois a gente vem piradinho. E rolou uma audácia de um bandido que eu vou contar pra vocês. Ele se passou por cliente e assaltou uma padaria lá em Viana. O criminoso mostrou arma pro dono do estabelecimento e exigiu todo o dinheiro do caixa. E a repórter Mariana Rodrigues vai contar os detalhes pra gente. No leve. Era um dia de trabalho como outro qualquer. Horário da tarde, movimento na padaria, até que entrou um homem em atitude suspeita. Ele ficou analisando o local, deu uma disfarçada, veio aqui, pegou um achocolatado e foi embora. Minutos depois, voltou. Veio em direção ao caixa, levantou a camisa, mostrou que estava armado e exigiu todo o dinheiro que estava na gaveta. Inclusive as moedas. Tava de cara limpa, mas tava bem nervoso. Inclusive na hora eu fiquei até meio assustado, porque a gente sabe que quando a pessoa tá nervosa, a gente fica com medo de ser primário, né? Por causa de arrancar uma arma e de repente tirar a vida da gente num momento de nervosismo ali, né? Ele tava com bastante tremulo, as mãos deu pra ver, olhando pra um lado, pro outro, todo assustado. E eu cheguei até a falar com ele, falei, rapaz, calma, pelo amor de Deus, calma que eu tô te entregando o dinheiro. Se você não quer o dinheiro, leva o dinheiro, mas pelo amor de Deus, eu tenho família. A padaria fica no bairro Bom Pastor, em Viana. Logo na entrada, há duas câmeras de vigilância, mas elas não registraram a ação. O criminoso fugiu com pouco mais de 200 reais e a polícia foi acionada. O bandido não conseguiu ir muito longe, não. Ele até tentou. Entrou nessa obra aqui do posto de saúde, na hora tinha um monte de trabalhadores. Aí ele pulou aquela cerca, pegou um atalho, correu, subiu um morro e acabou detido lá na rodovia, dentro de um posto de combustíveis. Marcelino Martins, de 39 anos, foi levado pra delegacia de Cariacica. A arma que ele usou pra cometer o crime era uma pistola falsa. O dono da padaria não percebeu e, mesmo que soubesse, disse que não reagiria. Perder a vida significa não ver a filha crescer. E isso é o que ele mais tem medo. Na hora, você só pensou na sua filhinha? Só, com certeza. Você achou que ele pudesse atirar, sim, e você nunca mais foi se vê-la? É o bem mais precioso, né, cara? Minha filha é tudo. Tudo na minha vida, abaixo de Deus. A gente só pensa só nisso, só na família, filho. Primeiro, o Marcelino disse que estava perdido no bairro. Depois, confessou o crime. Falou que não consegue emprego e precisa sustentar a família. Tá arrependido? Outro. Você tem filhos? Tenho. Quantos? Dois. Você acha que é um bom exemplo de pai pra eles? Eu acho que não, mas se vê, tá difícil. Aí, a criminalidade é o caminho. Bora! O caso foi resolvido, mas a angústia continua. O que preocupa é ter certeza que um dia, o Marcelino vai voltar pras ruas e pode querer vingança. E se não for ele, serão outros assaltantes. A gente só fica o medo da gente, é o tempo que fica lá. A impunidade deles, que é, vai pra lá pro julgamento e tal, passa uns meses, tá na rua de novo. Esse é o medo da gente. Não fica. Se ficasse, né, a polícia viesse, fizesse um trabalho excelente desse, tum, grampiou, acabou o problema. A sociedade tá livre desse cidadão. Pô, quem dera. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim, né? Não é assim contra dessa farra na política aí, que ninguém leva a sério lei nenhuma e deixa como tá, né? Reforma nas leis, fala, fala, fala e não fazem nada. Verdade é essa. Mas, comentando a reportagem aqui, gente, o que me chamou muito a atenção foi o contraste nas entrevistas. Vocês prestaram atenção no dono do comércio, desesperado, chorando, falando que só pensou na filha dele, porque podia não tá ali amanhã e deixar a menina órfã, não poder mais fazer parte da criação. Aí, do outro lado, tem o bandido que disse que também tava pensando na família, na filha, porque tá desempregado. Um é vagabundo, né, bandido, porque tá pensando porcaria nenhuma na filha, porque se pensasse, não seria um mau exemplo de pai como esse. Então, é discurso lorota que, pra mim, já caiu por terra para a bandidagem. De falar essa asneira, vocês já são trouxa e bandido, né? Já tem o status de incompetente. Como eu gosto de brincar, que é substrato da desumanidade. Vocês não são nada. Aí, agora, vocês querem ficar bancando o coitado dizendo que não tem emprego, a culpa é da Dilma. É só falta, né? Pelo amor de Deus, gente. É contrastante ver esses dois tipos de depoimento, porque um pai, um trabalhador, que ele deve ter passado o sacrifício que passou na vida pra chegar onde ele chegou, pra ter o seu comércio, pra prestar um serviço pra sociedade, pra ter o dinheiro pão nosso de cada dia, pra ele colocar a comida na mesa, levar o dinheiro pra casa. E o outro tá lá, vagabundiano. Pelo amor de Deus. Acorda, Brasil. Vamos fazer o seguinte? Quero falar de coisa boa, porque hoje, sexta-feira, a gente vai mesclando o nosso Ronda aqui. Meu amigo, dá uma olhada nesse LED aqui. O novo Carrefour Vila Velha, lá no Shopping Vila Velha, tá sempre com muitas ofertas e novidades pra você. Todos os dias, né, você encontra as melhores ofertas. E todos são produtos de qualidade, com os menores preços. Lá tem mais conforto, tem organização, variedade, além também de você encontrar tudo o que precisa num único lugar. São alimentos sempre fresquinhos, produtos com garantia de origem, aparelhos de última geração, tem medicamento, tem produtos, são mais de 900 produtos aqui da nossa região, que não vão faltar aí na sua casa, não. E o melhor, são ofertas como a de hoje. A cada dia tem uma oferta pra você aqui. Hoje tem feijão preto que caldo um quilo, 2,98k do pacotinho aí do feijão. Tem um camarão cinza, camarãozinho pra você botar na moqueca no fim de semana, hein? 22,90 o quilo. E mais, churrasqueiras, caixas térmicas e chinelos com 30% de desconto com cartão Carrefour. Só produto aí pra curtir o verão, né? Pro chinelinho pra praia, o churrasquinho. Curtiu? Então corra, gente. Poxa, aproveita lá as ofertas, são essas e várias outras. O novo Carrefour Vila Velha tá aberto de segunda a sábado, a partir das 8 horas da manhã, na avenida Luciano das Neves, número 2418. Sabe onde, gente? Lá no Shopping Vila Velha. Shopping novo, bonito pra te receber. E você faz o quê? Faz a conta. Faz Carrefour. Agora um acidente em Vitória, hein? E segundo a polícia, a batida aconteceu por causa de distração. É isso mesmo. Segundo testemunhas, o motorista tava em alta velocidade, brigando com a mulher do lado. Rodou. O acidente aconteceu neste cruzamento no Horto, em Vitória. Testemunhas contaram à polícia que o motorista dirigia em alta velocidade e discutia com a mulher que estava no carona. Ela ficou presa às ferragens. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista de 21 anos não usava cinto de segurança. No outro carro, um casal e o filho deles de apenas dois anos. Eles não se feriram porque foram protegidos pelo airbag. Porém, o carro não tinha seguro e sofreu perda total. Tem outro momento pra fazer uma DR, né, gente? Eu sei que na hora do carro ali, às vezes reclama que tá dirigindo errado, aí vai reclamar de um problema que tava saindo. Coisas pessoais. Aí você tá dirigindo, você perde a atenção. A gente já sabe que não pode ver celular. Às vezes uma moça que entrou no carro, a gente já fica desesperado. Então tem que parar, resolver. Não vai levar o problema na direção. Porque, olha só, bateu num carro inocente com criança dentro e poderia ter provocado uma tragédia, né? Ela provocou um prejuízo, mas tem que ficar mais ligada, galera. E tem mais acidentes também aqui no Ronda Geral. Agora, em dois casos, os carros descontrolados provocaram muitos prejuízos. Vamos ver? Em Campinhos, sede de Domingos Martins, um acidente inusitado. O carro da prefeitura estava estacionado no pátio da Secretaria de Desenvolvimento Rural quando desceu o barranco desgovernado e bateu em um muro. O veículo teve a frente danificada e abriu um buraco no muro. Ninguém ficou ferido. Não se sabe se houve defeito mecânico ou se o automóvel estava estacionado de maneira incorreta. A prefeitura vai apurar quem era o responsável pelo carro. Em Vitória, este carro derrubou o portão da casa de um coronel da PM. Por pouco, não causou mais estragos. O veículo ficou pendurado no desnível de uma rampa da residência. O proprietário do imóvel foi identificado e a família dele já assumiu a responsabilidade. De acordo com o coronel, tudo indica que o acidente aconteceu porque o condutor estava embriagado. Mais problema com carro, né, gente? Problema com carro que esse daqui, ó, cachaça, né? Estava lá manguaçando. Pois é, e aí invadiu a casa de uma pessoa, que seja coronel ou quem quer que seja, poderia ter provocado também um acidente fatal. Cara, impressionante como as pessoas insistem em beber e ficam assim driblando as blitz, né? Ai, porque vai ter gente que vai me parar, só bebi pouco. Custa pagar um táxi, custa, custa dinheiro, né? Mas se tem dinheiro pra comprar cerveja, você vai ter que ter dinheirinho pra comprar, pra pagar um táxi, né? E se tem dinheiro pra ter carro também, pra botar gasolina, vai me desculpar. As pessoas dão cada desculpa e eu sou uma pessoa que sou chata, taxativa em relação a isso. Beber um gole, cara, esquece o carro, deixa estacionado, vai lá e pega um táxi. Vai, deixa de ser miserável. Bora mostrar agora um vídeo recebido pelo nosso WhatsApp? Vamos mostrar a ousadia desse homem aqui, armado, usando o colete à prova de balas. Ele invadiu uma escola no LED. O caso aconteceu no Morro dos Alagoanos, em Vitória. O vídeo mostra a ação dos policiais militares para prender o homem. O suspeito tinha invadido o local usando um colete à prova de balas e armado com uma pistola 9mm e um revólver calibre .38, frutos de um roubo a um vigilante do Teatro Carmélia. Foram duas horas de busca até que o homem foi preso. Os moradores aplaudiram muito a ação da polícia. No momento em que foi detido, o suspeito abaixou a cabeça para não ser filmado. Segundo a polícia, o jovem teria ido ao morro para um acerto de contas com traficantes. A polícia investiga o caso. Dá orgulho de ver o trabalho da polícia sendo aplaudido por uma comunidade que não aguenta mais violência. E estava aí, olha, o cara prestes a invadir uma escola. O detalhe que me chamou a atenção nessa cena, preste atenção que eu gosto do detalhe, né? Até o cachorro parou para olhar o trabalho da polícia. Ela acompanhou mesmo, ficou prestando atenção. Aquele olhar de desprezo, né? Por um lixo da sociedade. Desculpa, eu sei que é um termo brabo falar. Mas você tem escolhas na sua vida. Você tem dois caminhos, do bem e do mal. Você poderia estar ali, poxa, desempregado, sem dinheiro, triste. E você receber forças de pessoas ao seu redor e falar, aí a cabeça fala, não, cara, eu vou lavar um carro, eu vou fazer um negócio em casa para vender lá fora, um sacolé, um chup-chup, né? Que chama aqui. Fazer um, sei lá, um sanduíche natural. Você faz alguma coisa para você se desvencilhar de um problema. Para você mostrar honestidade e respeito. Outra coisa é você achar que é forte, que é o cara e você querer assombrar e aterrorizar todo mundo. Invade creche e estar armado com colete ainda, porque ele não quer tomar um tirinho, né? E aí vai lá causar pânico para crianças e pais que estão indo lá buscar seus filhos. Tem que aplaudir o trabalho da polícia, porque talvez aí até impediu uma coisa pior, né? E você também tem algum vídeo engraçado? Manda para a gente, ó. Já tem nosso número do WhatsApp? Tá aí no seu led, na sua tela. É o 997-424-553. 997-424-553. Você pode mandar sua sugestão de pauta, denúncia, vídeos engraçados. Essa semana eu também falei, você viu? Mandaram esse vídeo aí de denúncia. Pode ser fatos curiosos. Você sempre nos ajuda a fazer o Ronda ficar com a sua cara. Vamos para mais um caso? Olha só, ele tem uma mente brilhante, mas voltada para o crime. Alex Gadernal, olha como é que ele é conhecido. Um líder nato e comandava o tráfico de drogas com mãos de ferro. Ele gerenciava por telefone uma quadrilha de 50 criminosos. Gadernal é acusado de nove assassinatos, inclusive chacinas. E ele recebia por dia 7 mil reais do tráfico. Por isso que o povo está no crime, não é não? Está na cadeia, mas vamos ver. Compensou não. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito articulada, que domina a mãos de ferro o tráfico de drogas. Qualquer inimigo deles é imediatamente executado ou expulso do bairro. As características citadas pelo delegado são semelhantes à de um ótimo administrador. Mas todas são atribuídas a Alex Santos Silva, que de acordo com a polícia civil, tem como profissão chefiar o tráfico de drogas. Alex Gadernal, como é popularmente conhecido, também é suspeito de estar envolvido em dois crimes brutais no município de Cariacica. O primeiro foi uma chacina no dia 16 de julho, em Nova Esperança 2. Quatro homens foram mortos e uma mulher ficou ferida. O segundo crime foi um latrocínio, roubo seguido de morte em Nova Rosa da Penha 1. A vítima foi o comerciante Ismael Rocha, de 38 anos. As câmeras da distribuidora de bebidas registraram toda a ação. O filho do comerciante morto também foi baleado e, por sorte, sobreviveu. A gente intensificou as investigações, iniciou uma operação em grande escala. A gente teve que usar grande parte do nosso efetivo aqui e conseguimos um mandado de prisão para ele, no município de Fundão, onde ele se escondia quando ele não estava em Nova Rosa da Penha. Alex também é investigado pela polícia civil por envolvimento em nove homicídios. Já tem passagens por porte legal de arma e tráfico de drogas. E apenas confirma esses dois crimes. Só um por tráfico e um por porte. Mas estou respondendo. Agora, nove processos, eu não tenho ciência desses inquéritos aí não. Alex teve a prisão preventiva decretada pelo crime de latrocínio. Já existem três inquéritos na justiça que foram solicitados à prisão dele. E ainda tem mais seis inquéritos aqui em andamento. A qual ele responde, ele será interrogado aí nos próximos dias aí sobre todos esses crimes. É tanto B.O. na ficha criminal do sujeito que ele não tem conhecimento, não, porque ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, nem se dá conta do que tem já escrito contra ele. Vai fugindo, né? Não vai comparecer na audiência, vai saindo daqui, dali, bota mais uma nas costas, dá mais um crime, faz uma chacina, mata um comerciante e por meio vai. Ah, é, ele tá tranquilo. Né, minha senhora? Que ele falou assim com a repórter, com a Tainá. Eu não sei de nada não, minha senhora. Só desses dois aqui tá bom. Como se não fosse nada. Como se ele não tivesse feito absolutamente coisa nenhuma errada. Cara de pau, né? Olha só a lavagem da cara que a pessoa hoje fala, né? Quando se trata de um crime. Ele não tem consciência do erro. Porque ele devia estar no mínimo chorando, revoltando, falando, ai, não fiz nada. Como é que deu essa lágrima de crocodilo? Aquela que você não te comode. Dez passagens. O que é feito pra mudar essa realidade dele? Nove, sei lá. O que que fazem pra ele não ser mais bandido? Não sei, né? Bom, gente, vamos falar de coisa boa. Vamos falar sobre ele. Sobre o mais esperado, o mais ansiosamente aguardado. Ele, o feirão Black Week MRV. Que esse ano, gente, tá super especial. Que além de um monte de vantagem, você ainda tem mensais a partir de R$ 299. São descontos aí de até R$ 15 mil, hein? E olha, a seleção de AP está de alto nível. Só imóveis com lazer completo, com paisagismo, com fachadas cheias de estilo. Tudo nas melhores localizações da nossa grande vitória. E com garantia de entrega, que só a maior construtora do Brasil tem. É o feirão Black Week MRV. Esse feirão, gente, é o mais aguardado mesmo do ano. Nem dá melhor pra você. Mas é por tempo limitado. Só vai até agora, dia 14 de novembro. Dá tempo, vai lá, corre pro estacionamento do Masterplace ali na Reta da Penha. Então eu disse, ó, repetindo, até o dia 14 de novembro. Hoje é dia 13. Então até amanhã, gente, no estacionamento do Masterplace na Reta da Penha. Quer saber mais detalhes? Só acessar o site mrv.com.br barra feirão Black Friday. Famoso Black Friday, né? E eu falei com um dos nossos corretores online aí da MRV, que é a marca do seu primeiro AP. Vou fazer um break, toma uma água, gente. Já comi muito biscoito, né? Agora vou beber um golinho e daqui a pouco a gente volta com o piradinho. Comenta lá no nosso Face. Se você tem superstição com a sexta-feira 13, terça nada, gente, é sexta-feira 13. Acredita em sorte ou azar nessa data? Comenta lá que eu já volto. Tamo de volta, vamos continuar fazendo a nossa ronda, gente. Vocês se deram conta que hoje é sexta-feira 13. E como sempre, o piradinho apronta aqui, né? Faz uma zoada pro nosso ronda. E ele foi conhecer, sabe o quê? O trabalho de um maquiador, gente. Macabro. Sim, porque ele faz maquiagens de filmes de terror. Iradíssimas, mas cruzes! Dá pra soltar meu cruzes da Marcele? Adoro. Tô conseguindo fazer o cruzes, hein, Marcele? Eu tô aí, a nossa editora ali. Vamos ver, piradinho no LED. Olá, Débora, tudo bem? Então, hoje é sexta-feira 13, né? Tem muita gente que acha que hoje é dia do azar. Eu não tô nem aí pra isso, porque eu fui visitar um cara que mora em Guarapari, um cineasta brasileiro, que faz muito sucesso. E a sexta-feira 13 pra ele, são emocionantes. Olha o que ele fez comigo. É a sexta-feira. Abertura Falar a verdade pra vocês, eu estou me sentindo Um artista, estou preparado pra encarar seus filmes Que bom, sabe que trabalhar nos meus filmes é uma tristeza Porque você passa por essa tortura, recebe muito mal e morre no final Não, mas o que vale realmente é ter essa oportunidade De estar participando, dividindo isso com você Que você é show de bola, cara Ô Jean, foi um prazer Prazer foi todo meu Segue aí Ai que susto, gente Gente, perfeita essa máscara, essa maquiagem, né Rodrigo Aragão, cineasta lá em Guarapari Você é fantástico, um talento Hollywood tem que te descobrir, rapaz Você é muito bom mesmo Obrigada aí, piradinho Deu pra aterrorizar bastante Eu imagino o trabalho, o tempo que não levou Pedir pra galera comentar no Face Vamos lá O pessoal acha dessa sexta-feira 13 Sara Lia Machado de Jesus Não tem nenhuma não, superstição, né Mas não importa Se 13 ou outra data qualquer O importante é que fim de semana chegou Adoro É, Sara, boa essa, hein Tainara de Souza Boa tarde, Débora Eu tenho medo da sexta-feira 13 Linda, beijos Ai, Gustavo também morre de medo De filme de terror Não assisto nem pagando Não tenho nenhuma superstição Só oro muito E a Morena Dizendo, a Morena restrita Que minha superstição É não ver gato preto E nem passar debaixo de escada Ah, não, gente O gatinho preto tem nada a ver com isso Eu sei que debaixo da escada A gente ainda tem SBOs, né Porque eu também acho bobeira Mas enfim Superdição, superdição, né Faz parte da crendice popular Isso faz parte da nossa cultura também Bom, galera Vamos fazer o seguinte Vou falar um recadinho bom pra vocês Não é muito chato a gente ter que ficar perguntando Qual a operadora de celular das pessoas Pra poder gravar na agenda Imagina A namorada de uma operadora O amigo da outra Aí você tem que ficar recarregando Aquele monte de chip Seu celular, né Parece um penduro calho E aí no final do mês Você acaba saindo bem mais caro Pra repor tudo aquilo Mas isso acabou, gente Espece, esquece Porque agora você só precisa do chip da TIM Porque com o novo TIM pré Você liga pra qualquer operadora De qualquer lugar do Brasil Sem pagar mais por isso E tem muita internet também Pra você usar como quiser É isso mesmo que você ouviu Sabe por quê? Porque agora você tem 100 minutos Pra ligar pra qualquer operadora do Brasil Tem 150 megas de internet E SMS também Pra qualquer operadora Por 7 dias Tudo isso por apenas 7 reais E muito mais economia Num único chip Tá esperando o quê? Dê adeus pros seus chips antigos E vem logo pra TIM Vá até um ponto de venda TIM E aproveite Se você já é cliente TIM pré Envie agora, né Vai lá na mensagem Coloca assim Pré 150 Pro número 4141 Aí você já vai ativar a promoção Quiser saber mais detalhes? Entra no site TIM.com.br Essa oferta é válida Até o dia 20 de janeiro E agora 2016 Tá quase virando, hein? TIM Você sem fronteiras Vamos fazer mais um break E eu já volto Com os nossos alôs Da galera queridíssimos E já comenta lá no nosso Face Que eu já tô voltando De volta com o Onda Geral E vamos só fazer o quê? Focou na web Super bacana Vamos ver Uma escola de música De Jacaraípe na Serra Inovou na forma De atrair os alunos Toda semana Eles postam vídeos Nas redes sociais Com muitas orientações Para os amantes da música São dicas de gravação Aulas de canto E de instrumentos musicais Orientam também Como comprar os equipamentos Tem também vídeos Com breves apresentações Dos professores Que participam de eventos Fora do estado Para aprimorar o que já sabem A ideia deu certo E tem atraído Cada vez mais alunos Para a escola E olha que é sucesso mesmo O número de comentários Na internet Não para de crescer Alta produção E a gente tem que destacar Esses talentos aqui Capixaba, né? Ó, os alunos também aparecem Nos vídeos O Face da escola de música É o Instituto Musical Pediu para colocar aí No seu LED Pede para colocar aí Márcia Porque olha É bacana que os meninos De Jacaraípe Fazem uma produção Com vídeos ali Cortadinhos Vocês viram? Para ensinar Eu queria aprender bateria Mas não tem habilidade Já tentei É engraçado É só piada Mas é isso, gente Procura lá no Face A escola de música Instituto Musical Lá de Jacaraípe E aí vocês vão aí Compartilhar esse Pocô na Web Beleza? É Instituto Musical SM Só esqueci desse detalhe Instituto Musical SM Fechou? Bora voltar para o nosso Facebook aqui Para ler mais mensagens Da galera que sempre participa Thaís Lima Boa tarde, Debra Manda um beijo para minha filha Camila Nós sempre estamos ligadinhos no Ronda Beijos Valeu, Camilinha Beijo Para a mamãe também Alex Gomes Boa tarde, Debra Manda um feliz aniversário para mim Faço 18 anos hoje Estou sempre ligada no Ronda Juízo, hein Alex Maioridade Tudo de bom para você Curta a sua idade Aproveite a sua juventude, querido Rudinei Gai Um programa excelente Boa tarde Um beijo, Debra Moraes Ótima sexta-feira Que Deus abençoe a todos Muito obrigada pelo elogio Que bom que você está curtindo A galera também com a gente Show de bola Mandou a foto aí para constar A selfie Yara Teixeira Olá, Debra Esperando você Não perca um dia Manda beijo para mim E para o meu bebê Oi Yara Parabéns Vai ser mamãe Tudo de boa saúde E muitas bênçãos aí Para a sua vida Ó, quero mandar uns beijos Pessoais também Aliás, ó Hoje Aliás, ontem Desculpa Foi aniversário da nossa Repórter Mariana Rodrigues Parabéns Hoje Aprontou aqui no Ronda Sempre com boas reportagens E hoje Aniversário também Do Rogério Nosso aí Diretor Homem da imagem Corta para ele Corta para você Rogério Corta a câmera 3 Aê Parabéns, tá amigo Quase o museu da tribuna, né Dinossauro Ele está sempre, sempre aqui com a gente E a galerinha dando tchau E também Um homem Ah não Eu tenho um Um beijo Para um amigão meu, gente Que acabei de mandar pelo WhatsApp aqui É o João Viana Tá Que ele é lá de Teófilo Ottoni, Minas Gerais A gente se conheceu na Asbalada Aí no Rio de Janeiro Tá aqui me prestigiando Tá assistindo Mandou foto, beijão Para o Lindomar também De Vila Palestina Cariacica Que sempre me liga Super fã Tá aí Lindomar Não esqueci de você não, tá E ó Ele falou para ouvir a música Do Guilherme Arantes Fã número 1 Pode achar que eu vou ouvir Tá Agradecer de novo a Ana Paula Lá pelos biscoitinhos Que ela falou que ia mandar um beijo também Para a mãe dela A dona Olinda Que ela disse que me adora Descendo do salto Não desci do salto hoje, né Mas eu vou descer mais E aí também tem A grande amiga dela Lá faz chão aí A Débora, minha chará Que ela gosta muito Beijo para todos vocês Gente, obrigada Fiquem com Deus Muitos juízos nessa cabeça de vocês, tá Ah, esqueci demais o aniversário A dona Sueli da Limpeza Em nome de toda a equipe da Tribuna Também manda parabéns Para o nosso supervisor Juscelino Aqui da Tribuna Que também está aniversariando hoje Agora acabei meus beijos Gente, tem que correr Bom fim de semana para todos Bom não Ótimo, excelente Aproveita e com juízo É rock, dia de rock, bebê Não é só sexta-feira, três, não E a gente se toma para esse burro de novo Tchau Eu tô curtindo com a galera E dando um saia catu É Camila e Raniel É, toma Chega Fernando e Sorocaba Se foi como folha ao vento Voou pra bem longe